E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de lançamento de card game, mas não Pokémon. Hoje vamos abrir Yu-Gi-Oh! Então pra vocês que pedem aí produto Yu-Gi-Oh! Vamos abrir isso aqui que é um produto muito colecionável, né? Parece que não vem nada assim do competitivo, é um produto bonito inclusive. E no Yu-Gi-Oh! tem essas cartas gauche. É, vamos tentar tirar elas. Tem umas muito, muito, muito bonitas aqui. Às vezes a gente abre um mago negro, um dragão, não sei se tem. Tá aqui na capa, né, o dragão. E tá aqui na capa o mago negro, espero que tenha, né? Que são dois personagens. A gente passou agora, né, por uma coleção de Pokémon, por uma... bem parecido, né? Destinos Brilhantes é uma coleção bem parecida, completamente voltada pra colecionador. Esse produto não é muito barato, tá? Eu paguei 100 reais nele, comprei na Paladins, os caras têm lá. Então temos aqui Fantasmas do Passado e Yu-Gi-Oh! Estampas Ilustradas. E ele fala um pouco sobre isso, né? Gloriosas Fantasmas Raras. A história cria vida em Fantasmas do Passado. E elas são nove temas populares do passado e também dois temas novos. Ou seja, mecânicas antigas que funcionaram no anime, né? É um pouco voltado pra esse meio aí. Ajuda a desenvolver alguns decks desse momento, né, que tá aí no meta. Além de tudo, traz cinco novas estampas Fantasma Rara, que são essenciais da sua coleção, sem dúvida alguma. Cada caixa contém três pacotes Fantasma do Passado, com cinco estampas de um total de 15. Por que que a gente tá abrindo isso aqui? Se no Pokémon TCG a gente tá atrás de Charizard VMAX Shiny, quando a gente abre Destinos Brilhantes, porque é uma carta cara, a carta mais cara que vem aqui nesse produto é uma carta de 2.400 reais. Então pra você que abre booster, pensando em dinheiro, só em abrir carta louca, se a gente abrir um Fantasma aqui, a gente tá muito bem, a gente estourou, tá? E pra não ficar apenas um vídeo de três boosters, né, meio rápido, assim, sem nada, hoje também a gente volta a casa e vamos abrir um produto aí no modo Mayspeed. Também vamos abrir uma booster box de estilo de batalha, Spade Scoop 5. Cara, eu sou muito ligado à arte, e como eu vi que essa coleção era uma coleção artística, cheia de cartas colecionáveis, eu quis muito fazer, cara. Como um fã de card game, eu quis pegar esse plástico bem da hora, hein, um jeito que protege aqui, ó. Então temos aqui Fantasmas do Passado, um booster com a arte do Mago Negro, um booster com a arte desse robô aqui, Dragão Robô, e um booster com a arte desse cara do Monster Hunter com armadura de dragão. Não esquece de deixar o seu like, você que quer ver conteúdo de Yu-Gi-Oh! Nos ajude, pô! Manda esse vídeo pra um amigo aí, fala aí, pô, vamos lá, cara, incentivo, tanto que ia ser da hora se o Tio Sam mostrasse mais Yu-Gi-Oh! Se eu abrir uma carta ultra rara, eu não tenho sleeve do tamanho, né, eu tenho os meus sleeves da Dragon, com a Splaynet da Dragon, eu sou um cara que curte muito Dragon Shield, mas a gente não tem sleeve próprio do tamanho de Yu-Gi-Oh! O tamanho das cartas de Yu-Gi-Oh! é uma carta um pouquinho menor, né, então acaba que não cabe aqui. Vamos lá, virou, todas as cartas são foio, tá, então não dá pra comemorar que é foio, não. A gente abriu, olha, esse vídeo tá sendo gravado e renderizado em Full HD, se você quer ler os efeitos das cartas de Yu-Gi-Oh!, que é tipo do tamanho dos versículos da Bíblia, você vai precisar ir pausando aí aos poucos. Temos aqui o Bebê Roca do Vale das Névoas, que é uma bestalada regulador. Temos o Mago do Esguicho, que é um Cyberson Link, e ele aponta aqui pro canto superior direito e canto inferior direito. Temos o Fusão Metalmorfose, linda arte, hein, não tinha visto ainda essa arte, não sei nem se tem outra arte essa carta, mas eu achei bem bonita essa em específico. Temos o Cavaleiro Dragão Draco Equestre, é um dragão fusão, e por último temos o nosso Dragão X-Crypto, de Olhos das Galáxias, um Pokémon... Pokémon Dragão Exceed, né? Mas tá bom, galera, é isso aí, às vezes eu caio nessas mesmas, peço perdão. Bom, no primeiro, não veio Ghost Ready, se veio interessante, vocês me avisem aí, porque eu realmente não sei. A gente vai abrir o Pokémon no modo Speed, tá? No Yu-Gi-Oh! vou abrir um pouquinho mais lento, porque eu tô namorando as cartas aqui, que eu não conheço. Olha só, peguei uma Magi Doce, Recomeçar-te, Irmã, Irmã. Então é isso aí, ela faz uns doces, é uma Fada Link Efeito, temos uma Vila Mecânica, também bonita, e um card de magia, o Chamado do Ressonador, uma arte bem simples, até agora das que a gente tava aí com possibilidade, Dragão Hierático do E7, Cadê? Branco, branco, Carta branca, carta branca, Ih, é azul, é azul, começa com A, o que é? Agressor de Solarvinhas, tá aí, uma planta, Link Efeito. As plantas no Yu-Gi-Oh! são bastante diferentes das que eu tô acostumado a ver, vamos lá no Booster Mago Negro, agora vai, hein, galera? Agora vai, a nossa Ghost vai tá aqui, vamos lá, vamos estourar, ô galera, a vida também, né? Pô, mas aí não veio, se não vim, galera, é o seguinte, é porque é meio difícil mesmo, Booster aleatório, né? O produto não vai custar 100 reais, e ele vai te dar uma carta de 2 mil toda hora, né? Mil reais, tal, ele é aleatório, você tem que comprar porque acha bonito. Santuário de Solarvinhas, temos o Castelo Magidoce, o Raro Metamorphose Bismachina, e agora a nossa negócio, Cavalo Estrela, Astel, é a última chance nossa, é a última chance, pra uma Ghost, vai! Noite Estrelada, Dragão Estrelado, que não é uma Ghost, tá? Se você tá achando que eu tô comemorando, eu só tô comemorando, porque a gente tá usando um playmatch da Dragon Shield agora, de noite estrelada, né? E aqui é noite estrelada, Dragão Estrelado, e aqui tem um dragão da Dragon Shield, noite estrelada, eu achei, achei interessante aí, essa oportunidade de falar. inclusive tem um sleeve também, né, cara, da Dragon, dessa arte, e ele é muito, muito, muito massa, não sei como é que tá pra achar esse sleeve, mas eu acho ele muito, muito louco, e essa arte que eu achei maravilhosa, foi a que eu fiz questão de pegar. E agora vamos para o Pokémon, voltando pra casa, no modo Speed, viu galera? Aqui é isso aí, aqui é a parte bônus, então vamos abrir uma booster box inteira, de estilo de batalha, no modo Speed, mas mesmo assim, cuidando das cartas, hein? E vamos que vamos, apitou, começou, vou abrir bem rapidão mesmo, e tomara que venha secretas, cara, ou umas fuartes bem bacanas, afinal de contas, é isso que eu coleciono, então, eu vou torcer por isso, apenas isso, não tem mais jeito, acabou. Lembrando que eu comecei a pegar os boosters do lado esquerdo, porque você que tá aí acreditando nas minhas fanfics de Espada Escudo 5, esse é o segundo booster que eu tô abrindo do lado esquerdo, eu não fiz maracutaia nenhuma, e normalmente os seis primeiros boosters do lado esquerdo estão vindo com outra rara nessa coleção, que é, a gente abriu aqui um round 1 holográfico, grande dia, bloqueador, terceiro booster, vamos para o quarto booster, que é um rolê aí da fábrica, né? Qualidade aí, não sei, né? Algo que tem que ser feito, tem que ser observado, diante da produção dos produtos. Esse daqui acho que é o nosso quinto, até agora eu tô com 100% de aproveitamento, se eu falhar vai ser agora, hein? Pela primeira vez, mas será que vamos falhar? Maroak, será que vamos falhar? Sexto booster, não pesei, não fiz nada, acabei de abrir a box, sexto booster, abri, ultra rara, uau, hein, tio-san? Você é o mago! Fazer o quê, né? Tá previsível, é um problema isso, é, quanto mais pessoas souberem disso, melhor, então às vezes é melhor a loja pegar, embaralhar, porque a gente sabe que esse booster sempre tem uma ultra rara, isso daí foi um, foi um problema, que a gente está tentando informar as pessoas, para as pessoas saberem que esse problema existe, e vamos continuar. Agora aqui vai demorar um pouco mais, já abrimos uma regular normal, eu gosto do Tiranitar, acho ele até simpático, Fuarte, talvez teria sido um pouco mais interessante, eu não sei se o foco está 100%, eu acho que sim, B-Sharp, Drumpa, nada. Vamos aqui de Zubat, Cubone, Freelish, Spectra, Charyl, Urna da Vitalidade, treinador aqui, a primeira coleção que trouxe esses estilos, tá, se você está vendo aqui umas coisinhas aqui em cima, que aí, porque eu queria falar agora, não veio nenhuma, né, nenhuma carta de nenhum estilo de batalha, nenhum de lutinha vermelha, nenhum de lutinha azul, mas é uma coleção que trouxe essa mecânica, que eu acho que é bem bacana, e é uma mecânica que está continuando, tá, começou nessa coleção, golpe fluido, e a gente tem também o golpe decisivo, que aqui não veio nenhuma, ó, fiz um deck dessa carta do Orbito, hein, se você quiser ver, achar interessante, tem lá no canal, Sponky, Bronzor, Tepig, Indy, de uma energia de golpe decisivo, tá aqui, então são cartas que, elas interagem com esse estilo de carta, e aí acaba que eles jogam melhor, né, vamos fazer nos rolês, parece que é uma Fuarte, parece que uma Fuarte é um Mostarda, é o vermelho, ou azul, será, hein, com fundo vermelho, eu acho que é o do vermelho, não é o Mostarda vermelho, Mostarda, estilo golpe decisivo, vamos colocar no Sleeve, coleção de Fuarte, agradece, sem dúvida alguma, Stonks, Estouro, muito linda a carta, não tá jogando muito bem, inclusive não deve tá muito cara, mas mesmo assim, bonita pra caramba, nosso segundo loot aqui, do dia, vamos, vamos ir colocando aqui, vamos fazendo, próximo, ainda estamos na primeira metade dessa box, nada demais aqui, apenas cartas treinadores, reciclador, que é um reprint dessa coleção, nada demais aqui também, abrindo rápido, porque eu prometi um Speed, e eu acho que eu tô fazendo meio lento, Golbat, a gente acabou de abrir uma Ultra Rara também, dificilmente vai ter mais uma outra Ultra Rara, nessa metade da box, Mawile, Corda de Fuga, Stone Journey, e é isso, vamos para o próximo, Zubat, Pergaminho do Desprezo, e é isso, e vamos que vamos, pra segunda metade, em busca de mais, normalmente a Booster Box, ela vem com umas duas Ultra, umas quatro Ultra Raras, é a parte boa de você pegar uma Booster Box lacrada, porque você garante umas coisas aí, que são bem interessantes, eu não gosto muito de comprar, produtos aleatórios não, sabe, a não ser que seja uma carta, né, que eu queira muito colecionar, que faça bastante sentido, ou que eu esteja colecionando a coleção, que aí eu não brinco, né, de abrir, carta que é mais cara, carta que, eu gosto mais, tudo que vem, normalmente é bom, então é sempre gostoso, abrir Booster Box, porque são muitos recursos, é uma coisa muito boa, e a gente sempre fica naquela esperança, de virar aquela carta Stonks, aquela carta que tá voando, no momento, ou aquela carta que a gente queria muito, e aqui eu abri um Tapococo, vi, que é linda a arte, mas não é uma carta muito cobiçada no momento não, mas eu acho linda, essa é a carta do Tapococo mais linda, que eu já vi até hoje, apesar de não tá jogando bem, apesar de não tá valendo muita coisa, é muito linda essa carta, muito, muito, muito linda, eu recomendo aí, que se você é um fã de Tapococo, a hora é agora, uma coisa também muito positiva, é que aqui no Brasil, a gente tá conseguindo achar os produtos, né, nós não estamos passando pela crise, de que ninguém consegue comprar, produtos de Pokémon TCG, né cara, lá, essa box aqui, não conseguiria comprar pelo preço tabelado não, entendeu, é isso daí, vamos que vamos, provavelmente temos mais uma outra rara, ou com muita sorte, mais duas, a gente abriu aqui um Miaoche holográfico, cartas holográficas nessas box, normalmente vem o mesmo tanto, do que cartas ultra raras, então se for uma carta muito boa, toma cuidado aí, viu, que vem mais ultra rara, né, tipo assim, a ultra rara talvez não seja tão ultra rara, é nesse ponto que eu quero chegar, porque as carras holográficas, vem no mesmo tanto delas, então é uma coisa mais, tranquila, mais suave, abrimos aí um Bruno, Bells Prode Reverse, e vamos que vamos, cadê, tem mais, Electabuzz, Bells Prode, Bronzor, Spectra, Morrowach, tranquilo demais até agora, Scatterbug, Honed, cadê a nossa última outra, nossa, muito linda esse Sandscore, apesar de não tá fazendo muito sucesso, competitivamente, na hora de batalhar mesmo, nos estilos de batalha, se ele cobra, Freelish, Honduras, Pilpa, Luxio, bola de nível Reverse, estouramos, essa aqui é bonitinha pra jogar, porque é uma carta reprint, né, tio Sam, essa aí eu já tinha, tio Sam, mas eu abri essa carta, tem muito tempo que eu não compro produto, eu tenho essa, essa, Black and White, né, é a Tio Sam, da época da Black and White, pois é um reprint, quando acontece isso é um reprint, e você pode usar a sua bola de nível, né, da época da Black and White, tem problema não, a Level Ball, opa, nossa última ultra rara tá aqui, a gente já abriu uma Fuerte já, com uma, mas aqui provavelmente vai ser um Vimex, que é o Victini Vimex, grande dia Brasil, eu gostei, hein, eu achei Stonks, eu achei Storo aqui, esse, esse Draw, do Victini, coisa boa, qualidade, e é isso daí, Victini, eslivado, e aí vira aquele drama, né, a gente poderia evitar, esses quatro últimos Boosters, que muito provavelmente, eles não veem nada, mas, e se vir, e se vir, a gente vai deixar, ver alguma coisa, também é um ponto, se você quiser parar de, comprar os Boosters nesse momento, às vezes você tá abrindo Booster por Booster na loja, essa é a hora que você paga, você fecha a conta agora, é muito difícil vir uma quinta ultra rara aqui, você poderia parar, você teria comprado quantos Boosters? Boosters, tira 5 do início, que você sabe que não vem nada, 4 a menos, 9, dá pra você comprar, 29 Boosters, nesse caso, nossa aqui do Unbox, e teria tirado todas as outras, né, já dá um desconto, não dá? É isso ou eu fiz a conta errada? Eu fiz a conta muito errada, né, eu tô achando, 4, 9, pô, Tio Sam, menos 36, sério, ó, vou ter que te ensinar, 27, se eu não fiz a conta errada pela segunda vez, 27, e é isso, foco da Corina, dito e feito, não tinha mais nada nos últimos Boosters, a gente conseguiu isso daqui, como o nosso loot final, e eu achei que foi bem simpático a box, então tá aí, o nosso Unboxing, de Yu-Gi-Oh!, Fantasmas do passado, mais essa box aí, extra, espero que tenha sido legal, espero que vocês tenham gostado, infelizmente, não abrimos, nenhum dos Fantasmas, que eu tanto queria, não estourei no Yu-Gi-Oh!, não estourei no Pokémon, mas eu espero que tenha sido um bom entretenimento pra vocês, Muitíssimo obrigado por assistirem até aqui, pessoal, a gente se vê nas lives, tweet.tv barratilhção82, de segunda a sexta, a partir do meio dia, cola lá, que tem muito sorteio, quase todo dia a gente faz sorteio, tem sorteio mensal pro sub, se você tem Amazon Prime, vai lá pra você participar, poder pedir decklists, ganhar códigos mais rápidos, são muito benefício, e você ainda ajuda demais o meu trabalho, gratuitamente, né, obrigado aí, quem puder deixar o like, humilde, quem não se inscreveu, se inscreva, bebam água, obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, e brofish dos brothers pra encerrar, tamo junto, valeu demais, é nóis, uh! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho